No Vale do Jequitionha, em Pedra Azul, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 20 anos durante a operação Ladeira Abaixo. O suspeito foi detido pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos 115 embalagens para drogas, sendo 79 contendo pasta base de cocaína e outras 36 vazias, uma porção do mesmo entorpecente, arma de fogo, munições, dinheiro, celulares, balança, pólvora, espoletas e uma quantidade de pendrives.